Eu vou voltar agora para falar sobre aquela história que eu estava comentando dos decretos. Presta atenção na informação que a gente traz agora. Ontem à tarde foi divulgado o decreto aqui de João Pessoa, que libera os shows com 100% da capacidade de público. E isso, um dia depois, inclusive, do prefeito anunciar o cancelamento do Réveillon aqui na Orla. Então, vamos acompanhar mais detalhes sobre esse novo decreto? A reportagem da minha amiga Thais Alencar, na tela. O decreto libera aí a realização de shows com 100% da capacidade de público já a partir do dia 21 de dezembro. Então, que fique claro, o show do Réveillon aqui na Orla, ele foi cancelado, mas esses shows privados, eles poderão acontecer e aí tem toda uma programação que está lá no portal t5.com.br, onde você pode ver que tem a data de limite para que cada evento possa acontecer, liberando a capacidade. A gente sabe que já no dia 21 de dezembro, 100% da capacidade, então, de público pode acompanhar. A gente lembra também que os bares e restaurantes, eles poderão funcionar aí de 6 horas da noite, né? Da manhã, desculpa, até a meia-noite. Ainda sobre o decreto, ele permite que as pessoas possam utilizar a faixa de área na noite de Réveillon, mas que não faça a utilização de tendas e similares. Ó, Thaís colocando pra nós o decreto de João Pessoa, inclusive já trazendo os detalhes aí pra festividade de fim de ano. Mas agora há pouco nós não...